Então vamos adiante aqui. As armas já estavam carregadas e seguras e o Esker estava ficando impaciente. Apesar dos olhos ocultos pelos óculos escuros de aviador, Chris conseguiu perceber isso na postura do capitão e no modo como inclinava a cabeça na direção do prédio. O helicóptero estava pronto, as hélices lançando um ar úmido e quente no compartimento apertado. Com a porta aberta, o som do motor anulava qualquer tentativa de conversa. Não havia nada a fazer, a não ser esperar. Anda, Jill, não atrase a gente aqui. É um pensamento, né? É um pensamento do Chris, né? E que eles estão dentro do helicóptero e aqui a gente está vendo pela perspectiva do Chris, né? Então, assim, ele estava olhando para o Esker, o Esker já de óculos escuros, né? Um óculos de aviador, né? Que está descrevendo aqui, né? E ele acha que é porque o Esker, ele está impaciente, né? Olhando para o prédio. Mas será que é só por causa da Jill ou porque ele tem outros planos, né? Enquanto o Chris formulava o pensamento, Jill surgiu do edifício e correu até eles com o equipamento do Alpha, um ar pesaroso no rosto. O Esker saltou para ajudá-la, pegando uma das bolsas enquanto ela subia. Ele fechou a porta dupla e, na mesma hora, o ronco do motor se calou em um som vago. Problemas, Jill? O Esker não parecia bravo, mas havia uma malícia na voz que indicava que também não estava contente. Então, tipo, problemas, Jill? Tipo, bonito, hein? Bonito, hein? Jill balançou a cabeça. Um armário travou. Foi difícil pra caramba fazer a chave entrar. O capitão a encarou por um minuto, como se estivesse decidindo se chamava a atenção ou não. Depois encolheu os ombros. Vou falar com a manutenção quando voltar. Vá em frente e distribua o material. Será que ele estava desconfiado dela? Será que, de repente, surgiu uma desconfiança no Esker? Vamos lá. Ele pegou um fone, colocou-o e foi sentar ao lado de Brad enquanto Jill começava a passar os coletes. O helicóptero se ergueu devagar. O prédio do DPR ficou para trás e Brad os conduziu na direção noroeste. Chris se abaixou perto de Jill depois de vestir o colete, ajudando-a a organizar as luvas e os cintos ao avançarem pela cidade até as montanhas Arklay. Lembrando, gente, é sempre muito importante entender aqui o conceito de subúrbio. O subúrbio geralmente é uma área residencial. Então, era como se ela estivesse indo lá para o Uptown. Downtown geralmente é a parte mais central da cidade e o Uptown seria essa parte mais afastada, a zona residencial. Tem, claro, comércio, mas tem muito mais casas. E eu acho que lá nos Estados Unidos isso é muito mais... Não em cidades grandes, tipo, sei lá, Nova Iorque, apesar que deve ter também, né? Mas deve ter essas coisas de parte bem residencial mesmo. Então, vamos lá. Vamos seguir aqui. Deixa eu ver aqui. Ah, sim. Uma névoa noturna desceu sobre a região ampla, porém isolada, encobrindo os contornos da vista pitoresca e lhe conferindo uma imagem surreal e onírica. Cara, essa névoa noturna é tipo a abertura do um, né? Que eles estão lá sobrevoando o raccoon, né? Que aparece lá. Eu fazendo a sonoplastia é demais, né? Que aparece lá. Raccoon Forest, July 1998, né? Que é Floresta de Raccoon, Julho 1998, né? É aquela névoa mesmo, né? Com um pouco de sorte... Não. Minutos transcorreram em silêncio enquanto os alfas se aprontavam e apertavam os cintos. Cada membro da equipe preocupado com os próprios pensamentos. Com um pouco de sorte, o helicóptero do Bravo teria sofrido só uma pequena falha mecânica. Forest o teria pousado em um dos campos abertos e regulares que pontuavam a floresta e a essa altura estaria com graxa até os cotovelos, xingando o motor e esperando a chegada do alfa. O Forest é tipo eu, cara. Alguma coisa quebra, o Forest ele arruma xingando. Eu sou dessas, gente. Quando uma coisa quebra aqui em casa, tipo, sei lá, pifô, alguma coisa. Gente, são milhões de palavrões em cinco minutos tentando resolver. Eu sou dessas. Eu puxei meu pai, meu pai era assim também. O Alican, helicóptero capivara. Exatamente. Esta P desse helicóptero de M resolve quebrar bem agora. PQP. Com a aeronave reparada, Marine teria começado a busca proposta. Ou então, três pontinhos. Chris fez uma careta porque não queria considerar nenhuma alternativa. Gente, lembrando, quando foi lançado esse livro, não tinha Resident Evil Zero. Então não dá pra dizer, ah, essa altura tá acontecendo zero. Não dá pra dizer. Uma vez tinha visto o resultado de uma queda de helicóptero na Força Aérea. Um erro do piloto provocara um acidente com um Huey, que carregava 11 homens e mulheres para uma missão de treinamento. Quando o resgate chegou, havia somente ossos carbonizados e fumegantes no meio dos escombros em brasa e um cheiro doce e inebriante de carne queimada por gasolina que carregava o ar esfumaçado. Até o chão queimava. E essa era a imagem que tinha assombrado seus sonhos por meses. A terra em chamas, a fumaça química devorando o solo abaixo dos pés. Cara, imagina essa visão tensa. Quando a gente vê uma imagem de um helicóptero pegando fogo na TV, já é chocante. Imagina quem vê isso de perto. E é que nem eu falei, quando você lê os livros da S.G. Perry, ela detalha o cheiro. Ela fala muito do cheiro. E ela fala que é o cheiro inebriante e doce de carne queimada por gasolina. É a mistura do cheiro, tanto da carne quanto da gasolina queimada. E o cheiro da grama também, o cheiro da grama queimando. Houve uma leve queda de altitude quando o Brad ajustou o rotor, afastando o Chris da lembrança desagradável. Cara, nossa, eu não sei como o Chris conseguiu se afastar dessa lembrança desagradável. Porque quando eu tô dentro do avião, que dá essas quedas de altitude, mano, eu já começo a rezar, assim, pra todos os tipos de entidades sobrenaturais do bem, claro. Que eu lembrar na hora, assim, né, porque, meu Deus, uma vez até briguei com o Teteus, porque ele é controlador de tráfego aéreo, meu marido, né. E aí, uma vez eu falei pra ele, falei, nossa, de vez em quando fica, né, dando aquelas quedas, assim. Ele falou, ah, é o controlador que fala, né, pro pessoal descer, subir, né, pra poder manter a distância entre as aeronaves. O controle do tráfego aéreo, né, o controle das aeronaves que estão sobrevoando, né, pra manter distância e tudo mais. Aí eu falei, ah, então são vocês, né, pô, muito obrigada, viu. Vamos lá. Ai, ai. A periferia feia da floresta de Raccoon passava lá embaixo. E os marcadores laranja do bloqueio policial se destacavam entre o verde das árvores grossas e mudas. O crepúsculo, enfim, viera. E a floresta apresentava cada vez mais sombras. Tempo de chegada estimado em três minutos, Brad avisou. E Chris olhou pela cabine, percebendo as expressões caladas e carrancudas dos companheiros. Joseph havia colocado uma bandana e amarrava as botas com cuidado. Barry esfregava suavemente um lenço macio em sua amada coach Piton, olhando pela janela. Chris virou a cabeça para olhar Jill e se surpreendeu a encontrá-la encarando de volta, pensativa. Ai. Amantes são assim, né, gente? Né, sempre sabem quando o outro tá olhando pro outro, pro um. Estavam sentados no mesmo banco e ela sorriu um pouco, de um modo quase nervoso, ao ser flagrada por ele. Ah, meu Deus, que lindo, você tá vendo, gente? Então, tipo, ele tava assim, daí ele olhou pra Jill e aí ela... Tipo, ai, caramba, ele me pegou na hora, no flagra. Num impulso, Jill destravou o cinto e foi se sentar ao lado de Chris. Ele sentiu o perfume da pele dela, um cheiro suave de sabonete. Ah, gente, eu chifo, desculpa. Chris, isso que você tem falado sobre fatores externos, no caso? A frase foi pronunciada tão baixo que ele teve de se curvar na direção dela para ouvi-la, por causa da vibração do motor. Ela deu uma olhada pros outros. Como se quisesse se certificar de que ninguém os ouvia. Depois mirou os olhos dele, com uma atitude reservada. Penso que você pode estar no caminho certo. Ela disse gentilmente. E estou começando a achar que talvez não seja uma boa ideia falar sobre isso. A garganta de Chris, de repente, secou. Aconteceu alguma coisa? Jill balançou a cabeça. E seus traços finamente esculpidos não revelaram nada. Não. Só estou pensando que talvez você deva ter cuidado com o que fala. Talvez nem todos que escutam estejam do nosso lado. Então, ele está falando que os traços finamente esculpidos da Jill. Então, ela tem traços delicados. Chris franziu o semblante. Sem saber o que ela estava tentando dizer. As únicas pessoas com quem falei estão envolvidas nisso. O olhar dela não se alterou. E, de repente, ele percebeu o que tudo aquilo significava. E aí, ele pensa agora, né? É um pensamento do Chris. Meu Deus, eu achava que eu era paranoico. E aí, ele continua falando para ela. Jill, conheço essas pessoas. E mesmo se não conhecesse, o Stars tem o perfil psicológico de cada integrante, avaliação de histórico, referências pessoais. Isso jamais aconteceria. Ela suspirou. Olha, esquece o que eu falei. É que... Toma cuidado, só isso. Então, o Chris está achando que ela é paranoica. Tipo... É tipo assim... Nossa, eu achei que eu que era paranoico. Está na Disney essa Jill. Muito bem, crianças, animem-se. Estamos sobrevoando o Setor 22. E eles podem estar em qualquer lugar. Com a interrupção de Wesker, Jill encarou Chris uma última vez e foi para uma das janelas. Chris fez o mesmo. Joseph e Barry foram observar a floresta do outro lado da cabine. A Débora falando, não está na Disney. O... O Bonnie também está na Disney. Adorei. A Jill está na Disney. Está na Disney. Está na Disney. Olhando pela janelinha, Chris analisou o anoitecer sem se concentrar no que via. Pensava no que Jill havia dito. Imaginou que deveria ficar agradecido por não ser o único que suspeitava de algum tipo de acobertamento. Mas por que ela não falou nada antes? E alertá-lo contra os stars? E aí o Chris pensa. Ela sabe de alguma coisa. Cara, primeiro ele estava paranoico. Aí a Jill fala os negócios. Aí ele acha que ela está paranoica. Em vez de alimentar a paranoia dele, ele acha que ela está paranoica. Aí agora aumentou a paranoia dele também. Certamente era a única explicação que fazia sentido. Decidiu que depois de resgatar o bravo, falaria com ela de novo. Tentaria convencê-la de que falar com o Esker seria a melhor jogada. Com ambos pressionando, o capitão teria de ouvir. Olhou para o aparente mar sem fim de árvores à medida que o helicóptero deslizava para baixo, concentrando sua atenção total na busca. O imóvel de Spencer tinha que estar próximo, embora ele não pudesse vê-lo na luz fraca. Pensamentos sobre Billy e a Umbrella e agora o estranho aviso de Jill contornavam sua exaustão, tentando quebrar sua concentração, mas se recusou a se entregar. Lembrando mais uma vez que esse Billy que o Chris está falando não é o Billy do zero, tá gente? Esse Billy é um amigo dele de infância que estava trabalhando na Umbrella e desapareceu misteriosamente. Ele tinha antes de desaparecer ligado para o Chris com a voz muito desesperada, pedindo para se encontrar com o Chris em uma lanchonete e depois ele não apareceu, desapareceu e nunca mais o Chris ouviu falar dele. Então, tipo, o Chris está com isso na cabeça, né? Ainda estava preocupado com os bravos, apesar de estar cada vez mais convencido de que não corriam perigo real enquanto vasculhava as árvores. Provavelmente, nada mais grave do que um fio solto e Forrest talvez tivesse desligado o sistema para consertar. Então, eles estão achando que perderam o contato com o bravo por causa disso, né? Como eles tiveram que fazer um pouso de emergência, daí o Forrest teve que desligar a parte de equipamentos para poder consertar o equipamento, né? O motor e tudo ali para eles poderem voltar, né? Foi então que Jill viu algo a cerca de um quilômetro no mesmo instante em que Jill se manifestou. Foi então que viu algo a cerca de um quilômetro no mesmo instante em que Jill se manifestou. e a preocupação deu lugar ao terror. Olha, Chris! É o Lucris ou Lucris do remake. Uma nuvem de fumaça preta subia através dos últimos raios do dia, manchando o céu como uma promessa de morte. Vamos adiante, então. Aí, pensa, né? Ah, não! O queixo de Barry enrijeceu e ele olhou a linha de fumaça que subia das árvores sentindo-se enjoado. É tipo aquele enjoo de ansiedade. Sabe quando você fica nervoso e aí você sente aquele... seu estômago embrulhando? Capitão! Duas horas! Gritou Chris e eles viraram na direção da mancha escura que só poderia indicar uma queda. O duas horas, gente, eles usam pra sinalizar. Então, por exemplo, a uma hora, a duas horas, a três horas, três horas seria meio que... É que assim, né? Eles usam como se fosse um ponteiro, né? Então, tipo, aqui seria... É que tá invertida a câmera, mas aqui seria doze horas, uma hora, duas horas, três horas, né? Que é... Tipo, 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 digamos, né? Mas tá invertido pra vocês. Quatro horas, cinco horas, seis horas seria atrás de mim, né? É pra indicar a localização mesmo. O Esker voltou para a cabine ainda de óculos escuros. Aproximou-se da janela e falou baixo. A voz derrotada. Não vamos esperar o pior. Pode ser que o incêndio tenha começado depois que eles pousaram ou que eles mesmos tenham ateado o fogo como um tipo de sinal. Aqui, sobre o óculos, né? O óculos que o Esker tá usando, que é aquele óculos de aviador. Uma explicação que teria é que porque ele tava dentro do helicóptero e como ele tava junto com o Brad, ele tava com esse óculos, né? Que é tipo um óculos que as vezes o pessoal usa mesmo no helicóptero. Talvez pra enxergar melhor, né? Por causa de brilho, alguma coisa assim, né? Eles precisem colocar o óculos, alguma coisa assim. Já viram que as vezes no helicóptero o pessoal tá com óculos? Então, seria uma explicação do porquê que o Esker estaria com esse óculos, né? Como eles saíram no entardecer, ainda tava sol no horizonte, mas agora já tava escurecendo e como escurece muito rápido, né? Escureceu da hora que eles estavam sobrevoando, ele ficou com o óculos, né? Então, vamos lá. Barry queria acreditar nele, mas mesmo o Esker não sabia do que falava. Com o helicóptero desligado, um incêndio iniciado do nada era improvável e se os bravos quisessem pedir socorro, teriam usado os sinalizadores. É um bom ponto pro Barry aí. Aí o Barry pensa, lembrando que esse capítulo é pela perspectiva do Barry e a Julinha colocou da observação do uma hora, duas horas, o relógio seria um mapa, exatamente, eles indicam as duas horas, seria mais ou menos aqui, as duas horas, então tipo, olha as duas horas, né? Tipo, helicóptero cair das duas horas, então tipo, você já sabe exatamente pra onde olhar. Se fosse helicóptero cair das três horas, você olharia pro lado, né? Então, vamos lá. Além disso, esse fogo não vem de madeira, o Barry pensando, né? Mas o que quer que seja, não vamos saber até chegar lá. Eu poderia ter a atenção de todos, por favor? O Wesker dizendo, né? Barry parou de olhar pela janela e viu os demais fazerem o mesmo. Chris, Jill e Joseph tinham a mesma expressão, como ele imaginou. Choque! Tá todo mundo, tá todo mundo com cara de Pikachu. Nossa, deve estar todo mundo com o olho arregalado, tipo... Sabe quando você aperta? Aperta assim, queixo com os dentes, aqui assim, fica até doendo. Os integrantes do Star se machucavam às vezes dependendo do trabalho. Era parte da profissão, mas acidentes assim... O único indício visível de estresse em Wesker estava na região da boca, uma linha fina e soturna contra a pele bronzeada. Tipo, ele tá meio assim, ó. Tipo, ele tá de óculos escuros. Né? Escutem, tem gente lá embaixo em um ambiente possivelmente hostil. Quero todos vocês armados e quero uma abordagem organizada, com um procedimento padrão assim que descermos. Barry, você vai ser o líder. Barry assentiu, ajeitando-se no lugar. Wesker tinha razão, não era a hora de ficar emotivo. Um detalhe aqui, gente, sobre a posição dos membros da equipe é que, na verdade, o Barry e a Jill não são linha de frente. Tá? Eles não são líderes. Quem é o Pointman da equipe do Alpha é o Chris. Nos jogos isso, tá? Nos jogos, o Pointman, a pessoa que vai na frente é o Chris. Ele e o Joseph, né? porque o Joseph, ele meio que faz reconhecimento, né? Então, eles vão na frente. Jill e Barry estariam, na verdade, cuidando da retaguarda, tá? E o João falou que o Wesker estava escondendo o sorriso. Pode ser, é tipo um... né? Só que o olho que entrega, né? Tipo, olha a diferença do nervoso, ó. Olha a diferença de quem está escondendo o sorriso. viu como o olho entrega? Brad vai nos colocar o mais perto possível do local, numa clareira pequena a cerca de 50 metros ao sul das últimas coordenadas deles. Ele vai ficar no helicóptero e mantê-lo ligado em caso de problema. Alguma pergunta? Ninguém se pronunciou e o Wesker acenou a cabeça com vigor. Ótimo. Barry, prepare as armas. Podemos deixar o resto do equipamento a bordo e voltar para pegar depois. Tá explicado por que que eles deixaram a maior parte do equipamento. Eles levaram um monte de coisa, claro, que eles não sabiam que eles iam enfrentar, eles não sabiam se tinha uma seita, se era um grupo de cachorro selvagem, se é um assassino, um grupo de assassinos, eles não sabem com o que que eles estão lidando. O Bravo foi mandado para isso e o helicóptero caiu. É óbvio que eles vão chegar lá armados de colete e tudo, né? Eu acho que faz muito sentido. Eles não sabiam exatamente o que que estava esperando por eles, né? E menos ainda que são cachorros zumbis, não é verdade? E aí, cara, essa do o Brad vai manter o helicóptero ligado, é maravilhoso, cara. O Gabriel vai ficar no helicóptero sim. Vai, vai, vai. O helicóptero vai ficar parado sim, gente. Ele vai ficar, vai ficar assim, vai ficar tranquilo. O capitão foi para a frente falar com o Brad, enquanto Jill, Chris e Joseph olharam para Barry. Como especialista em armamentos, verificava as armas de fogo de cima a baixo para todos os integrantes do Stars e as mantinha em excelentes condições. Barry foi até o armário perto da portinhola e o destrancou, revelando em uma prateleira de metal seis pistolas Beretta 9mm que haviam sido limpadas e organizadas no dia anterior. Cada uma tinha 15 tiros, cápsulas com pontas ocas. Era uma boa arma, porém, Barry preferia sua Python que causava estrago muito maior com suas balas .357. Então, por isso que o Barry anda com a sua coach, né? I have this, né? distribuiu as armas rapidamente, entregando três pentes de munição carregados para cada um. Espero que a gente não precise disso, disse Joseph carregando a arma com um dos pentes e Barry concordou. Só porque ele pagava mensalidade para a Associação Nacional do Rifle não queria dizer que ele era um imbecil que atirava à torto e à direito, sempre com vontade de matar. Simplesmente gostava de armas. então, muito importante, né? Lembra? Vocês lembram que a Jill, quando a gente está jogando três, que ela entra na sala dos Stars e aí ela vê na mesa do Barry uma carteirinha da... Ele é membro da NRA? É essa, a Associação Nacional do Rifle, que é meio que uma associação de armas, assim, né? Tipo, é um clube, né? Para quem tem porte de arma e tal, né? E o Sulfone que está falando no chat, ponta oca para atravessar colete. Porque eles não sabiam o que eles estavam enfrentando, né? Faz dois meses que estão rolando assassinatos, né? Então, eles não sabiam o que eles estavam enfrentando, né? Então, precisar atirar para matar tem que ser ponta oca mesmo, né? E aqui está falando, tipo, ele não é um maluco que gosta de sair atirando, ele gosta de arma, tipo, né? Tipo, eu, eu gosto de arma, mas não é por isso que eu quero sair atirando em todo mundo, gente, que é isso? O Esker se juntou a eles de novo e os cinco ficaram perto da portinhola esperando o Brad aterrissar. Ao se aproximar da coluna de fumaça, as hélices do helicóptero a empurraram para baixo e para fora, criando uma névoa negra que se mesclou com as sombras profundas das árvores. Qualquer chance de ver do alto, o veículo caído foi frustrada pela fumaça e pela névoa. Brad girou e pousou em uma área de grama alta que se debatia violentamente com a força do vento. Assim que a aeronave tocou o chão, Barry pôs a mão na manivela, pronto para sair. Cara, eu estou muito vendo a abertura do jogo agora, tipo, eles andando pelo mato, aquele mato, mas do jogo clássico, no caso, né? Aquele mato alto assim, tipo, que vai meio que até a canela, assim, tipo, não, nem até a canela, cara, até tipo, metade da batata da perna, assim, sabe? Então, é porque assim, né gente, quando eu sou baixinha, qualquer mato é alto para mim, né gente? Mas enfim, mas é tipo, aquele que vai até metade da batata da perna, assim, né? É, vamos lá. Uma mão aquecida se apoiou em seu ombro, Barry virou e viu Chris olhando para ele atentamente, lembrando que Barry e Chris são amigos, né gente? A gente está logo atrás, afirmou Chris, e Barry assentiu, assentir é tipo, nós. Não estava preocupado, pois os alfas lhe dariam cobertura, sua preocupação era com a situação da equipe bravo. Rico Marini era um grande amigo dele. Olha aí gente, não tem a piada lá do milionário José Enrico, que uma vez o Socket fez aí no chat? Então, milionário José Rico, milionário José Rico Marini. É tipo, o apelido carinhoso, né? O Rico seria carinhoso de Enrico, né? É tipo, são brothers, né? Até pela idade, né? O Enrico e o Barry tem idade bem próxima, né? O Barry tem 38 e o Enrico tem 41, né? Rico Marini era um grande amigo dele. A esposa de Marini tinha sido babá das garotas várias vezes e era amiga de Cat. A ideia de ele estar morto por causa de uma falha mecânica besta, três pontinhos. Aguenta firme, cara, a gente está indo, né? O Barry pensando. Com uma mão na coronha da Colt, Barry puxou a manivela e enfrentou o crepúsculo úmido e severo da floresta de Raccoon, preparado para tudo. Fim do capítulo 3.